Quando estou só, ponho-me a pensar nos lábios teus E então olho o céu e peço, Deus, que faça voltar pra mim Quando estou só, olho ao meu redor sem ver ninguém Penso sempre, talvez tu também te sientes sozinho assim Nunca poderei viver sem o teu amor E não poderei esquecer mais do que tu sou Minha vida sem ti não tem nenhum valor Não canto, não rio Não sei pra onde vou, quando estou só Eu faço tudo pra te esquecer Mas não consigo passar sequer Um minuto sem pensar em ti As suas noites e os dias sonhando em vão E por vezes, por escrever, já nem sei quem sou Minha vida sem ti perdeu toda a razão Não canto, não rio Não sei pra onde vou Minha vida sem ti não tem nenhum valor Nunca poderei viver sem o teu amor Nunca poderei viver sem o teu amor Nunca poderei viver sem o teu amor Não canto, não canto, não rio Não canto, não rio Não sei pra onde eu vou Quando estou só Ponho-me a pensar nos lábios teus E eu tão olho em meu coração E eu tão olho no céu e penso ver Tão fácil voltar pra mim Quando eu estou só E olho em meu repórcio E eu tão olho em meu coração E eu tão olho em meu coração Penso-te sempre Talvez tu também Te sintes sozinha assim Quando estou só Quando estou só Amém.